E aí, pessoal! Saudações, alvinegras! Saiu uma notícia na imprensa espanhola, na manhã deste sábado, mais precisamente no jornal catalão Esporte, que o meio-campista Matheus Fernandes entrou na mira do Mônaco. Essa notícia interessa ao torcedor do Botafogo e a do Palmeiras também. O Matheus Fernandes foi negociado com o Barcelona por 7 milhões de euros, o Botafogo recebeu 700 mil, e agora o Matheus está lá na Europa, foi no início de 2020 emprestado por seis meses ao Valor do Lid, um clube de menor expressão na Espanha, do Ronaldo Fenômeno, e agora está voltando de empréstimo para o Barcelona. Ele deve começar a pré-temporada no clube catalão, só que o clube deve emprestá-lo novamente, e surge essa possibilidade do Mono. O Barcelona já deixou claro, não pretende vender o jogador, só passa pela cabeça deles emprestar o jogador para ganhar mais experiência. O Matheus Fernandes assinou um contrato até 2025, tem uma multa recisória, acredite se quiser, que gira em torno de um bilhão e meio de reais. O Botafogo, por ser o clube formador de Matheus Fernandes, tem direito a aproximadamente 2% de uma possível venda, seja ela para dentro da Europa ou para outro continente. Então, o clube alvinegro fica acompanhando essas movimentações do mercado para ver se pinga um dinheirinho futuramente. A gente sabe que o caso agora não será de venda, possivelmente vai ser um empréstimo, porque o Barcelona não tem interesse, mas vamos aguardar. É sinal que o Matheus já está despertando interesse de grandes equipes. Além do Mônaco, a imprensa espanhola noticia que o Sassuolo, da Itália, também despertou interesse no atleta e também teriam dois clubes da primeira divisão espanhola que fizeram a sondagem. Apesar dos outros interessados, ainda de acordo com o esporte, é o Mônaco quem desponta como o grande favorito para levar o Matheus Fernandes por empréstimo de uma temporada. As duas diretorias ainda estão discutindo alguns detalhes do contrato, mas tudo leva a crer que é o clube francês que vai levar o jogador para ganhar essa tal experiência. É isso, o Botafogo acompanha essas movimentações do mercado e quem sabe pinga um dinheirinho. Vale lembrar que o Botafogo só tem direito ao percentual do clube formador. Não tem mais nada no contrato, o Matheus Fernandes não pertence mais nada ao Botafogo, só esse mecanismo da FIFA do clube formador que fica em torno ali de 2%. Valeu pessoal, saudações ao Venegras e até a próxima!